Música 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 Isso aí, vamos conversar também com o diretor de cultura do município, o Davi Davi também entrou de cabeça e espírito e alma e coração nesse evento, né Davi? Fala pra gente aí, satisfeito já? A partir de do... nem começou o evento, mas já está satisfeito? Isso, então a noite está agradável, né? Esperávamos essa noite e a noite está acontecendo da melhor forma possível A comunidade já está chegando, já está ficando à vontade para logo mais de começar o nosso desfile da Miss, né? O tão esperado desfile, lembrando que o último foi em 2016, então temos uma caminhada aí da Miss, a Caroline Que representou o município, representou a beleza quatro pontense e agora chegou a hora dela entregar a faixa para alguém Por isso essa noite é uma noite especial para nós, da administração pública, né? O setor cultural hoje está em festa, né? E também é importante para toda a comunidade de quatro pontes que torce e está ansiosa pela próxima Miss Mais eventos da Secretaria de Cultura pela frente, hein? Amanhã nós teremos o desfile cívico, né? Que conta com todas as instituições do município e também o tradicional almoço O leitão a quatro pontes, né? Que será servido em torno para 900 pessoas, né? Então assim, amanhã a gente encerra as festividades dos 26 anos de quatro pontes Bacana, Davi, parabéns para vocês, para toda a administração, trabalho exemplar que vocês fizeram aqui dentro desse centro de eventos A passarela está fantástica, disse que as surpresas com o desfile vão ser melhores ainda Então eu acho que o pessoal que está assistindo a gente em casa pode ficar ligadinho, com certeza terão grandes surpresas na noite Com certeza, fiquem ligados aí, vocês podem acompanhar ao vivo e vocês não perdem por esperar Muito obrigado, uma boa noite Obrigado, boa noite Miss Quatro Pontes 2018